tcharam olha aí gente olha quem voltou olha quem voltou desculpa por isso é realmente a emoção de estar voltando a gravar vídeos mas não vou ficar falando de três horas que você está me vendo pela primeira vez já sabe que primeiro tenho problemas segundo você quer me conhecer então vamos conhecer melhor eu posso bater você dá um like no vídeo já dá like gente aproveita já se inscreve entendeu já ativa o sino o sininho que quando lançar vídeo você já está sabendo entendeu bom o vídeo de hoje é sobre uma coisa que toda mulher tem que é o tema que escolhi para falar hoje é uma coisa que nós mulheres amamos ou odiamos dependendo se ela está achada ou voando na cabeça de alguém que é o que bolsa de mulher porque eu quis falar disso porque cara não tem noção você homem não tem noção do que tem dentro da bolsa de uma mulher é um misterioso mundo né misterioso mundo onde vivem tampas de caneta bique camisinhas vencidas anões pelados não sei depende do que você faz na sua vida tem tudo ali dentro tem tudo tem de tudo aí você menina faceira e inocente me pergunta bruna então você vai fazer um vídeo pra gente fazendo uma lista de tudo que uma mulher preparada precisa ter na sua bolsa e eu te digo não é óbvio que não é óbvio porque porque eu não sou uma pessoa preparada aliás um talento que tenho é ser bem despreparada olha tudo que acontece assim de 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 inusitado bela palavra que o z que acontece do fordo planejado já fico de picaralho fudeu sabe eu sou a pessoa preparada de pai sobrevivência na selva fudeu eu sou a primeira a morrer o carro saiu da pista pronto a morrer entendeu tsunami primeiro a morrer abogaripa zumbi morrer rapidinho já ou já tenta fazer amizade eu sou a preparada eu a luta a pessoa que a manna não quer conseguir errado pneu que cura nome no serasa já tô morrendo inclusive quando toca aquela música só as cachorra eu um 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 as preparadas eu faço nada quero mentir ter essa pessoa que não estou preparada então não minto para ninguém muito bem depois de sua linda introdução quero dizer pra você fica até o final desse vídeo que no final tem uma super surpresa super surpresa que no caso não colou nessas duas palavras não deviam estar juntos essa equipe entendeu entendeu o que eu quis dizer vai ter uma surpresa gente que olha ninguém nunca viu que são que mamilos da anita não tinha muita gente eu quero falar uma surpresa que vai ter aqui no canal não se fica agora vamos falar sim bolsa de mulher você homem está aí nossa desesperado para entender que realmente tem na bolsa mulher e eu vou te falar amor é uma bagunça do excelentíssimo senhor caralho é não tem que fazer engraçado não sei vocês mulheres assim vocês concordam comigo que vocês comentam aqui mas a nossa bolsa parece que ela trai umas coisas que tipo de coisas coisas que você não usa mais recibo de coisa que você pagou em 2014 tá dentro da da sua bolsa aquele chicletinho velho que fugiu da roupinha dele e tá ali assim ó grudado ele já mora ele não tem nem coragem de tirar é um habitat natural dele já tá ali então você tem medo de tirar só que tem debaixo esses papel de recibo engraçado que eles vão perdendo a tintinha vão ficando só um papelzinho que você deixa ali vai que precisa entendeu tem aquele batom que pega a tampa fica o batom ralando na casa moeda velha caiu da carteira que o bolso de mulher você fala ai essa bruna é porca essa bruna é porca gente sem morrer querido não é que eu seja porca às vezes sou quando fica os três dias você toma banho mas não é que a gente é porca é que as coisas vão criando uma vida vai criando um habitat natural dentro daquela bolsa sabe vai juntando com coisa que você não quer mais saber coisa que você não precisa mais misturado com coisas muito importantes que você precisa e quando você precisa você não acha ver se não é assim você tá numa situação de pressão a polícia te parou que você é bandida a polícia te parou vai documento aí você enfia a mão dentro da bolsa você sabe que está teu documento o documento está dentro da sua carteira né dentro da sua bolsa só que daí minha filha quando você precisa de uma coisa você não acha mas você não acha mesmo some evapora que nem a virgindade daquela tua prima biscate ó foi faz tempo então você começa a procurar aquilo e você não acha aí você começa a enfiar a cara lá dentro mas tirar coisa e coisas inimagináveis assim sabe por exemplo a minha bolsa tem resto de maquiagem tem uns doces que eu roubei numa festa tem cola branca não sei porquê não sei porquê tem as coisas malucas você vai tirando e o que você precisa que você não acha chega um estágio desespero que toda mulher faz já vi que você para se desiste de olhar pra na bolsa o chefe e você resolve procurar com o seu terceiro olho aí você fala bruna o olho do cu não é um olho que você tem aqui ó porque você faz o seguinte momento sempre a mão dentro da bolsa e você coloca a cabeça para cima fecha o olho em movimento de concentração e não é que de repente você acha a coisa que vai procurando e olho fechado achou é uma coisa incrível não sei se é uma sabedoria que carregamos que a mulher tem que estar ligado a menstruação a tetas a vagina não sei se você que a gente acha aquilo e é incrível outra coisa incrível que não sei se é só comigo me digam existe um imã um magnetismo entre a sua chave do carro e a sua unha molhada você acabou de fazer a unha você tá saindo do salão você tá com aquela mãozinha de tiranossauro você tá ali tipo não quero não quero estragar e daí você tem que pegar a chave do seu carro para você ir embora minha filha parece que a chave olha pra você e fala agora é bom momento a filha da puta ela entra dentro da sua bolsa se a tua bolsa tiver vazia ela arranja um jeito de se enfiar embaixo de coisas que não existem embaixo do tecido da bolsa não sei o que ela faz que você vai foder a tua unha é parece que tem um imã outro imã que tem certeza que existe não falando de bolsa mas falando de esmalte molhado que é você fez a unha terminou passou aquele óleo secante a sua calcinha vai entrar na sua bunda é isso mesmo você não acredita dá um pause nesse vídeo pega o esmalte passa na mão inteira a hora que você terminar a calcinha dentro da bunda só para você ficar com a capô atolada e daí fica aquela mão essa não vai conseguir bom duas opções você fica com a calça ali e assume ou você pega uma amiga sua desatolar se você tem uma amiga que você tem essa intimidade desatoleira de calcinha mas faça isso mas enfim outro magnetismo eu acho que o mestre dos magos mora ali dentro da sua bolsa porque pode reparar se você colocar um par de alguma coisa uma coisa do pai vai sumir vai sumir você coloca um pai de cílio e postiço um sumiu um pai de brinco um sumiu pode colocar um par de chinelo uma coisa grande um vai sumir pode qualquer par qualquer coisa em duplinha um vai sumir se você colocar uma dupla aceitaminha você vai achar o Henrique Lachê e o Juliano já era cara parece que tem um um túnel de coisas que vão se perdendo ali sabe é uma coisa impressionante é que nem ticket de estacionamento meu Deus do céu quantas vezes que eu paguei essa multa por causa de ticket de estacionamento que eu perdi dentro da bolsa cheguei em casa acho essa porra acho que eu vou fazer um mural com os tickets de estacionamento que eu perdi tive que pagar a porra na multa e depois achei que eu tinha que ficar assim ó agora você precisa de mim agora agora eu tô óhaha complicado esconde não é o meu trouxa aquele da puta sabe o que eu penso mesmo é meu Deus como é que homem vive com uma carteira só não guarda cartão sabe vai precisar um cartão sabe aquele cartão tem que ficar aqui que vai fazer frete tem que tirar um cartão ali em 2007 não guarda essas coisas achando que vai precisar como é que ficou a carteira uma carteira apenas e um bolso da calça porque apesar que não sei o namorado de vocês mas eu cansei de ouvir a frase ai coloca esse carregador esse fio e essa força aí na sua bolsa pra mim então anda com bolsa você desgraçado agora eu além de ser mulher essa pessoa frágil mais um drama depois a gente vai lá fatia o cara fatia em vários pedacinhos põe numa mala e mulher maluca bom gente esse foi o tema de hoje mas não vai embora ó ó ó parou ficou um fica eu prometi uma surpresa e vai ter o que que é não é bem uma surpresa para quem realmente me acompanha nas redes sociais se você não acompanha mexe esse dedo agora para me seguir todas as redes todas as redes abram o que que estão fazendo aqui nesse canal cagadas além disso é eu comecei um projeto novo porque assim eu trabalho no multishow obrigado meu deus paga as minhas contas e no multishow eu tenho feito muitas coisas ao vivo e eu tenho me divertido bastante então eu resolvi fazer isso no meu canal é e como grande toda toda grande humorista que se preze eu achei que eu merecia de um programa um talk show mesmo eu não sendo uma grande humorista mesmo eu não sendo uma pessoa que se preze então gente sem talento sem dinheiro só com esse espaço que eu apresento pra você o meu novo projeto é um programa de 15 minutos feito ao vivo com vários quadros onde eu faço várias babaquices já fiz trote dou receitas ridículas dou péssimos conselhos faço o horóscopo sincero tem várias coisas que a gente tá fazendo nesses 15 minutos chama-se brunite que é uma coisa bem talk show mesmo sabe a gente pensou em vários nomes coisas que dessem é visualização tipo filipe neto tipo wenderson mas a gente achou melhor fazer uma coisa ligado com o meu nome então ficou brunite não tem talento de dinheiro não tem tatar nem adnê mas é feito pra você então gente toda quarta ou quinta às oito e meia eu estou ao vivo fazendo esse projeto do brunite toda semana com blog aqui pra você deixa aqui o seu comentário sempre comentário positivo né gente se for deixar a crítica que seja construtiva e coloco um emoji do coração no final da frase tá que a minha psicóloga ela agradece eu também não choro em tudo meu cu de bolacha recheada então por favor sejam pessoas legais que estão voltando a gravar deixa o seu joinha aqui se inscreve na hashtag é linda esse canal ativa o sininho e beijo até semana que vem comenta aqui se você tem essa bolsa maluca ou se só eu tenho problemas beijo gente e aí